Você descobriu, perto do seu aniversário, chegou essa notícia boa. Exatamente. Se presentão aí. É, caiu a casa, né? Primeiramente você. Enfim, você nunca está preparado para essa notícia. Até porque você sempre conhece outras pessoas, né? Ai, minha avó teve câncer de mama. Na minha família, família Mosquela ali, bastante gente já teve câncer. Câncer de tireoide, câncer de garganta, meu avô foi câncer de fígado. E enfim, acabei tendo esse câncer de colo de útero. Que a gente suspeita que pode ser do HPV e tudo mais. Mas assim, eu comecei, tive a menstruação prolongada. Depois a gente acabou fazendo logo de cara cirurgia. A gente não pôde esperar. A doutora falou, Mirelle, cirurgia já. Então acho que em 15 dias nós marcamos a cirurgia. Da descoberta? Com ela, sim. Com ela, sim. Com ela, sim. Eu passei a primeira vez com a doutora. Consulta maravilhosa, de três horas e meia. Me explicando tudo, lembra? Era tudo isso mesmo? Não, mas eu achei maravilhoso. Porque você chega lá apavorada, gente. Você fez um podcast. Não gravou, não colocou no YouTube. Quase assim, quase uma longa metragem. Mas é muito bom. Isso aí dá a diferença no YouTube. Faz cortes da consulta. O filme do Harry Potter não tem essa duração? Não, mas foi muito bom, gente. Porque a doutora, ela tem... Como você fala, doutora? É... É uma mini, né? Tipo, assim, uma mini vagina ali. A gente tem uns esboços pra mostrar. Nossa, eu fiquei preocupada. Porque você fez uma mini vagina e você fez assim com a mão. Eu tô um pouco preocupada agora. Ela tem uma mini vagina pra entender o tempo. Não, é porque o esboço é muito... É uma mini cronando vagina, então. Porque essa é uma mini vagina. Sim, então ela vai explicando tudo direitinho. E aí, chegando lá, ela falou... Mi, vamos macarar a cirurgia daqui 15 dias. E nesses 15 dias, né? De duas semanas, eu tive uma corrida para tentar congelar os meus óvulos, né? Porque até então, eu não tenho filho. É. E não sabia o que ia acontecer depois. Para poder gerar um filho, mas isso não quer dizer que eu não... Né? Vou deixar de ser mãe. Mas a corrida para congelar os meus óvulos. Porém, eu ainda estava sangrando. Então, quando eu fui na clínica pra tentar congelar os óvulos, eu não sabia se eu estava fértil no período fértil ou não. E aí, o doutor até falou... Olha, a gente pode dar as injeções, né? Pra gente poder estimular e tudo mais. Só que isso vai demorar 15 dias. Aí, meu marido, Romã, falou... Meu amor, não. Para ter uma mãe... Antes de pensar no filho, eu preciso pensar numa mãe. Então, não dá. A gente precisa de você pra fazer a cirurgia. Então, nós colocamos prioridade. O que é prioridade agora? Congelamento de óvulo ou a sua cirurgia? Poxa, minha cirurgia, com certeza. Então, fomos, fizemos a cirurgia. Eu lembro até hoje, eu chegando na cirurgia, a doutora linda, maravilhosa, com esse delineado azul. Hoje, ela está de rosa. De rosa, outubro rosa. E eu só lembro de chegar lá, um delineado azul maravilhoso. Ela, ai, Mirelle, tudo bem? Eu, tudo bem. Pronto, apaguei, acordei. Só deu tempo de falar, nossa, que legal. Como é que você tá? Eu falei, maravilhosa. Acordei já operada. Seis horas de cirurgia, né, doutora? Foi. Seis horas de cirurgia. Cara, isso é muito doido, né? Esse apagão que a gente tem. Um apagão da vida, né? Quando eu fui fazer o nariz, eu tava ali. Isso, conversando. E dali a pouco, eu tava ali de novo. Só que ali, já tinha passado oito horas. É isso. Cara, eu nunca passei por nenhum procedimento cirúrgico. É muito doido. Esse foi o meu primeiro. Nunca tive anestesia geral. E assim, um parêntese, porque não é esse o assunto. Mas assim, eu tomei aquela pré-anestesia. Que você vai ficando meio assim, né? Ah, eu tô... Aí, bumbum também. Você tomou um comprimidinho. Um comprimidinho. É, então, meu foi o bumbum. Eu até pedi um inteiro, pra já dar um barato. Meu foi no bumbum. A menina veio e aí... Enfim, né? Eu já entrei em desespero, porque eu falei... Ela chegou no meu quarto com a pré-anestesia. Sim. Na minha cabeça era, daqui, eu não volto mais. Porque ela vai me dar esse negócio. Eu não sei quanto tempo eu apago. Falei, então, se eu tiver que desistir, é agora. Aí, começou a me dar um piripaque de mãe. E eu comecei a falar assim, e se acontece alguma coisa comigo? Por causa de uma questão estética, eu deixo minha filha órfã. Já comecei a ficar desesperada. Pirou, ficou ali na pressão. Pirei, não, pirei. Eu pirei real. Paranoica, paranoica. Pirei total. E ela, calma, fica tranquila. Hoje em dia, já não é mais assim. Dá um minutinho que você já relaxa. Aí, ela veio, ela falou assim, deixa eu só... Ela aplicou. Beleza, eu ainda tava ali. Eu ainda estava ali. Sim. Eu lembro dela. Aí, beleza. Ah, deita aqui na maca e tal. Deitei na maca. Eu fui saindo do quarto, assim, ó. Foi. Eu vi passar o teto. Não lembra mais. É isso. Eu acordei sentindo as pessoas sondas, me vestindo camisola. Eu já não tava... Quando eu voltei a mim, eu já tava nesse momento. É muito doido isso, cara. É muito louco. É isso mesmo. Não, a primeira noite que eu passei no hospital, falei assim. Eu ia falar assim, a sua deu tudo certo. Foi uma cirurgia... Ai, graças a Deus. Sem nenhuma complicação. Então, vamos falar sobre isso. 9 de julho foi a minha cirurgia no ano passado. Então, já vai fazer um ano, né? Um ano em julho. Agosto, setembro, outubro. Eu sou péssima. É, um ano e pouquinho, um ano e três meses. Então, pera um pouco. Só pra eu pensar. Quando eu fui aquela vez na tua casa, que foi a primeira reunião, você tinha... Você acabado de operar? Que dia que foi? Não. Porque a gente estreou o programa lá já 10 de agosto. 10 de agosto. A primeira reunião que foi. Ah, nós já sabíamos o diagnóstico. Caramba, eu já tava operada? Eu já tava operada. Não, na estreia já, porque depois que aconteceu tudo, o Roman falou que ele esperou a sua cirurgia pra estrear. Sim, o Roman foi um lorde, porque assim, até então... Vamos por partes, né? Mas até então, eu não queria falar pra ninguém, porque é um mundo desconhecido. Enfim, não sou nenhuma pessoa famosa, mas apareço ali na televisão, né? Tô ali na Band. E eu não queria que as pessoas... Eu acredito muito em energia, né? Eu sou bem, sei lá, mais namastê da coisa. Então, eu não queria que as pessoas... A pena. É, a pena. E também a gente sabe que tem muita gente boa, mas tem muita gente do mal, né? Muita gente... E muita gente dando opinião também. Dando opinião. Então, eu falei, quer saber? Eu não vou falar nada. Tá certo. Tentei, né? Tentei não. Consegui fazer tudo. Um ou outro me mandava uma mensagem, porque meus cabelos caíram. Usei prótese, que depois a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, a pessoa, nossa, tá diferente. Você fez harmonização facial? Porque com corticoide, né, gente? Você fica mais inchada. Faz daquinha, faz daquinha. Sem sobrancelha. Cílios, cai tudo, né? Então, você fica um pouco diferente. A mulher ainda tem a sorte de poder usar uns cílios postiço. Eu tenho a micropigmentação. Então, ficava ali. Ajudou. Coloca prótese e tal. Do homem, talvez seja um pouco mais difícil de se esconder. Mas, enfim. Voltando à cirurgia. A gente fez a cirurgia. Foi maravilhosa. Seis horas de cirurgia. A recuperação foi muito boa também. Sentir claro. Sendo do dreno, né? Aff, Maria, gente. Você imagina tudo ali num canal vaginal, né? Assim, tipo, dreno, sonda. Horrível. Mas passa. Passa. Esse foi o meu dilema do meu processo de cura. Tudo passa. Botar tua acnil Neymar tem aqui, tudo passa? Eu vou falar que... Não, mas é você fazer uma coisa, sabendo que aquilo é um processo pra tua cura... Já muda muito. Poxa, você tá fazendo aquilo... Imagina quantos anos atrás não tínhamos essa possibilidade. Não, a medicina tá muito avançada, com certeza. Mas, Cris e As, vocês imaginam, assim, que nem todo mundo tem esse pensamento. Nem toda mulher pensa assim. Eu tenho várias... Depois que eu abri essa minha caixinha de Pandora e falei pra todo mundo o que tava acontecendo comigo, todo dia eu recebo muitas mensagens no meu celular, de trocar WhatsApp com as pessoas, de conversar, e muita mulher ainda tá na negação de que isso não é comigo, esse é meu inferno, eu mereço isso, porque minha vida foi sempre uma merda, então o câncer veio pra coroar, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos, assim, essa troca, eu falo Ah, gente, para, é um processo de cura? Nem todo mundo pensa assim. É assim, a casa caiu literalmente, pra você chegar na... A aceitação, ela vem de dentro pra fora, né? Esse meu cabelo curto, que hoje eu assumo que eu tinha o meu cabelo do tamanho do seu, e eu me sinto muito bem com ele hoje, é a aceitação, ela vem de dentro pra fora. Quando você fica mais leve, parece que até o tratamento ele passa mais rápido, porque você aceita aquilo. A CIDADE NO BRASIL